Aê, aê, namorau, namorau Essa dá uma sacanagem Começa, vem comigo, vem Pode aumentar o som que essa vai contagiar Pra as meninas do bundão descer no calcanhar Toma bala, catuaba, vai que a danada gosta Tu na frente, eu atrás, empine, sarra de costa Ai caralho, é, mais ou menos Sarra, sarra, sarradinha, sarra, sarra nas cocota Eu por baixo, ela por cima, eu de frente, ela de costa Ai caralho, ai caralho Luiz Henrique, divulgações, esse sim é moral Vem comigo, vem, vem com Elvis, vem Pode aumentar o som que essa vai contagiar Pra as meninas do bundão descer no calcanhar Toma bala, catuaba, vai que a danada gosta Tu na frente, eu atrás, empine, sarra de costa Ai caralho, é, mais ou menos Sarra, sarra, sarradinha, sarra, sarra nas cocota Eu por baixo, ela por cima, eu de frente, ela de costa Eu por baixo, ela por cima, eu de frente, ela de costa Sarra, sarra, sarradinha, sarra, sarra, nasce cocota Sarra, sarra, sarradinha, sarra, sarra, nasce cocota Eu por baixo, ela por cima, eu de frente, ela de costa Ai carai, ai carai, ai carai, ai carai Versão brasileira, na banqueta do Jason Luiz Henrique, divulgações, esse sim é moral Mais uma do Menino do Vem Vem comigo, vem, vem com o Elvis Vou chamar de novo não, viu? Exclusivo, Luiz Henrique, divulgações Ela reclamava tanto da putaria do pai Ela reclamava tanto da putaria do pai Descendo, vai, subindo, vai Descendo, vai, subindo, vai Que ela reclamava tanto da putaria do pai Descendo, vai, subindo, vai Travando um gostoso aqui, jogando a bunda pro pai Travando um gostoso aqui, jogando a bunda pro pai Descendo, vai, subindo, vai Descendo, vai, subindo, vai Travando um gostoso aqui, jogando a bunda pro pai Travando um gostoso aqui, jogando a bunda pro pai Vai, vai, jogando a bunda pro pai Vai, vai, jogando a bunda pro pai Vai, 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 jogando a bunda pro pai Vai, vai, jogando a bunda pro pai Mais uma do Batidão Estronda, né? Vai! Vem! Chama ela, vai! Vem comigo, vem! Pode vim, tá? Que ela reclamava tanto da putaria do pai Vecendo, vai! Subindo, vai! Vecendo, vai! Subindo, vai! Que ela reclamava tanto da putaria do pai Que ela reclamava tanto da putaria do pai Vecendo, vai! Subindo, vai! Vecendo, vai! Subindo, vai! Travando um gostoso aqui, jogando a bunda pro pai Travando um gostoso aqui, jogando a bunda pro pai Vecendo, vai! Subindo, vai! Vecendo, vai! Subindo, vai! Travando um gostoso aqui, jogando a bunda pro pai Travando um gostoso aqui, jogando a bunda pro pai Vai, vai, jogando a bunda pro pai Vai, vai, jogando a bunda pro pai Vai, 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 jogando a bunda pro pai Vai, vai, jogando a bunda pro pai Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral É, mais ou menos, mais ou menos Batidão estruda Menino não vem, junto com o Menoseira Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral Com carinha de safada E tá querendo carro Com os boy louco que em braço E nós, no pianinho, de malícia com a menina É hoje que eu pego ela E ela se acaba na É hoje que eu pego ela E ela se acaba na Não vai, não vai, não vai Então vai, senta no colo do pai Sabe que eu sei que tu gosta Senta na minha, senta na minha, senta na minha Desce, desce, travando gostoso Sobe, travando de novo Desce, sobe, desce, sobe Vai, travando gostoso E desce, travando gostoso Sobe, travando de novo E desce, sobe, desce, sobe Vai, travando gostoso Vai, senta no colo do pai Sabe que eu sei que tu gosta Senta na minha, senta na minha, senta na minha E desce, travando gostoso Sobe, travando de novo E desce, sobe, desce, sobe Desce, desce, travando gostoso Sobe, travando de novo Desce, sobe, desce, sobe Vai, travando gostoso Não tem jeito, hein? Nesse pique mesmo Ao menos eu não vou meter Vem comigo, vem Exclusivo, Luiz Henrique, divulgações Chega a baranda quebrada Com carinha de safada E tá querendo carro Com os boy louco quebrado E nós, e nós, no pianinho De malícia com a menina É hoje que eu pego ela E ela se acaba na É hoje que eu pego ela E ela se acaba na Não vai, não vai, não vai Então vai, cê tá no colo do pai Sabe que eu sei que tu gosta Cê tá na minha, cê tá na minha, cê tá na minha Desce, desce, travando gostoso Sobe, travando de novo Desce, sobe, desce, sobe Vai, travando gostoso E desce, travando gostoso Sobe, travando de novo Desce, sobe, desce, sobe Vai, travando gostoso Vai, senta no palo do pai, sai que eu sei que tu gosta Senta na minha, senta na minha, senta na minha E desce, travando gostoso, sobe, travando de novo E desce, sobe, desce, sobe, vai travando gostoso Desce, desce, travando gostoso, sobe, travando de novo Desce, sobe, desce, sobe, vai travando gostoso E o Toncha, todo mundo tá ligado Vem comigo, vem, vem com ele Pode invitar, invitar, invitar Porque tem cara diferente A fiel eu beijo, a amante senta A fiel eu beijo, a amante senta É que a fiel pegou meu celular Viu minha conversa e agora quer sentar A amante se descontrolou Quer beijar, beijar na boca porque nunca beijou Pra não rolar a briga, fiz virar amiga E as inimigas vão se molhar e não gozar Pra ver as duas, vou botar e começou a pontaria Um beijo, traçento, um beijo, traçento, um beijo, traçento Eu fui aqui hoje E um beijo, traçento, uma beijo, traçento, uma beijo, traçento Eu conheci hoje É que fé hoje vou botar e começou a pontaria Um beijo, traçento, uma beijo, traçento, um beijo, traçento E morrer diálogo Um beijo, traçento, um beijo, traçento, um beijo, traçento Viva a pontaria Batida me estronda de novo Explosivo Luiz Henrique Divulgações Chama, chama O que tem cara diferente A fiel eu beijo, a amante senta A fiel eu beijo, a amante senta É que a fiel pegou meu celular Viu minha conversa e agora quer sentar A amante se descontrolou Beija, beija na boca porque nunca beijou Pra não rolar a briga, fiz virar amiga E as inimigas vão se molhar e não gozar Pra ver as duas, vou botar e começou a botar E um beijo, a amante senta Eu conheci a hoje E um beijo, a amante senta Eu conheci a hoje É que foi as duas, vou botar e começou a botaria Um beijo, a amante senta Um beijo, a amante senta Eu conheci a hoje Um beijo, a amante senta Um beijo, a amante senta Um beijo, a amante senta Viva a botaria Viva a botaria Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Vem com Elvis, vem Alô você Mais uma do menino do bem, né Vem comigo, tá Meu carro virou um motel e ela doida pra entrar O sol tá aberto e o som pode aumentar Movimento gostoso e o carro tá balançando E ela sentando Cê tão de picando e desce, toma Sobe, toma, vai, toma, toma, toma E desce, toma, sobe, toma Vem com Elvis, desce, toma, sobe, toma Vai, toma, 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 toma Desce, toma, sobe, toma Vem comigo, vem E ela sentando Cê tão de picando e desce, toma Sobe, toma, vai, toma, toma E desce, toma, sobe, toma Vem com Elvis, desce, toma Sobe, toma Vai, toma, toma, toma Desce, toma, sobe, toma Vem comigo, vem E aí, bate teu estronda Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Vem comigo, vem Vem com Elvis, vem Meu carro virou um motel E ela doida pra entrar O sol tá aberto e o som pode aumentar Meu movimento gostoso E o carro tá balançando E ela sentando Cê tão de picando e desce, toma Sobe, toma, vai, toma, toma E desce, toma, sobe, toma Vem com Elvis, desce, toma Sobe, toma, vai, toma, toma Desce, toma, sobe, toma Vem comigo, vem E ela sentando Cê tão de picando Rebalando Cê tão de picando E desce, toma, sobe, toma Vai, toma, toma Tome, desce, toma Sobe, toma Vem com Elvis, desce, toma Sobe, toma Vai, toma, toma, toma Desce, toma, sobe, toma Vem comigo, vem Vem com Elvis, desce, toma Vai, toma, toma, toma Desce, toma, sobe, toma Vem com Elvis, desce, toma Vai, toma, toma, toma Toma, desce, toma Sobe, toma Vem comigo, vem Vem com Elvis, vença Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Ó, tá ligado que é mais uma dessa benção aqui, né? É flash ou tá? Oh, é essa Vem comigo, vem Vem com Elvis, vem Pode ver Eu olhei, eu olhando pra novinha Ela olhando pra mim Segurei pelo cabelo e disse Ajoelha aí Quem fica de ponta de pé, caralho Tô passando mal Que a danada se garante Fazendo uma polvoral Ajoelha a benção Se preparar pra mamar Tá de aparelho bença Devagar pra não machucar Olha o leite bença Não pode chegar pra cá Do cantinho da parede Que é pra ninguém não notar Ajoelha a benção Se preparar pra mamar Tá de aparelho benção Devagar pra não machucar Olha o leite bença Tu pode chegar pra cá Do cantinho da parede Que é pra ninguém não notar O no benção Aí depois que eu dei o golpe Chuca a menina Aí chegou o tabacudo E falou assim pra ela Olá, tudo bem? Mais ou menos o Tabacudo chegou e beijou a boca dela Idiota, idiota Beijou na boca da novinha que chupou minha pirota Idiota, idiota Beijou na boca da novinha que chupou minha pirota Idiota, idiota Beijou na boca da novinha que chupou minha pirota Luiz Esnick, divulgações Esse sim é moral Mais ou menos o Tabacudo é tão estranho Vem comigo, vem Eu olhei, olhando pra novinha Olhando pra mim Segurei pelo cabelo e disse Ajoelha aí, quem fica de ponta de pé, carai Tô passando mal Cada nada se garante fazendo uma porvora Ajoelha, bença Se prepara pra mamãe Tá de aparelho, bença Devagar pra não machucar Leite, bença Pode chegar pra cá No cantinho da parede Que é pra ninguém não notar Ajoelha, bença Se prepara pra mamãe Tá de aparelho, bença Devagar pra não machucar Olha o leite, bença Não pode chegar pra cá No cantinho da parede Que é pra ninguém não notar Oh, bença Aí depois que eu dei o golpe e chupi a menina Aí chegou o Tabacudo e falou assim pra ela Olá, tudo bem? Tá mais ou menos O Tabacudo chegou e beijou a boca dela Idiota, idiota Beijou na boca da novinha que chupou meu pirota Gente idiota, idiota Beijou na boca da novinha que chupou meu pirota Gente idiota, idiota Beijou na boca da novinha que chupou meu pirota Piroca, 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 piroca Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Empuja-me-lo completo Vem com Elvis, vem A DG já sabe, né? Mais um outro menino do Vem Pode vir, tá, tá, tá Olha o novo aquecimento que pra ela eu tô mandando Olha o novo aquecimento que pra ela eu tô lançando Vai agachando, vai agachando, vai agachando Vai agachando, vai agachando Se envolve E flexiona e desce, flexiona e sobe Flexiona e desce, flexiona e sobe Desce, 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 sobe Vai agachando, vai agachando Vai agachando Vai, vai, vai agachando Vai, vai, vai agachando Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Olha o novo aquecimento que pra ela eu tô mandando Olha o novo aquecimento que pra ela eu tô lançando Vai agachando, vai agachando, vai agachando Vai agachando, vai agachando Se envolve E flexiona e desce, flexiona e sobe Flexiona e desce, flexiona e sobe Desce, 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 sobe Desce, 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 sobe Vai agachando, vai agachando Vai agachando, vai agachando Vai, vai, vai agachando Vai, vai, vai agachando Vem com o Elvis, vem A DG já sabe, né? Mais uma do Menino do Vem Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Já sabe como é que tá, né? É, mais ou menos, mais ou menos Vem comigo, vem Vem com ela e vem Lança o vem pra ela Se apaixonou pela pegada Se acabou na sentada Eu por cima, ela por baixo Pensa na mulher da nada Vai descendo e se acabando Quero ver se tu aguenta Senta, 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 senta Pra as mulheres que são treinadas Essa vai para as meninas Pra as mulheres que são treinadas Essa vai para as meninas Quica, quica, quica Quica, quica, quica Quica, quica Quica, quica Quica, quica Quica, quica Quica, quica Quica Ah, não adianta, viu? Vem com o Elvis Vem comigo, vem Vem Tá ligado? Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Se apaixonou pela pegada Se acabou na sentada Eu por cima, ela por baixo Pensa na mulher da nada Vai descendo e se acabando Quero ver se tu aguenta Senta, senta, senta 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 Pra as mulheres que são treinadas Essa vai para as meninas Pra as mulheres que são treinadas Essa vai para as meninas Quica, quica 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 Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Depois que eu lancei eu venho com Elvis Ninguém mais quer pagar passagem, né? Vem comigo, vem Vem com Elvis, vem Mas quem quiser vem com o Flash e o Bel Viu, Bessa? Ela tá com vergonha e eu tô acanhado Eu tenho namorada e ela tem namorada É amiga da minha mulher, falou que tá na carência Então senta, bença Então quem tão quica, bença Na minha frente, bença Vai, sarra, bença Então senta, bença Então quem tão quica, bença Na minha frente, bença Vai, sarra, bença E aí, mano, Flashinho Só porque nós já pegou a amiga dela Que é muito mais gostosa que ela Ela viu falar mal da amiga dela na nossa frente É, é, mais ou menos Mais ou menos Chama sua amiga de nojenta Logo você que chupa onde ela senta Chama sua amiga de nojenta Logo você que chupa onde ela senta Chama sua amiga de nojenta Logo você que chupa onde ela senta Chama sua amiga de nojenta Logo você que chupa onde ela senta Luiz, ex-mulique, divulgações Esse sim é moral Mais uma do batidão estroda, tá? Vem comigo, vem Ela tá com vergonha E eu tô acanhado Eu tenho namorada E ela tem namorada É amiga da minha mulher Falou que tá na carência Então senta, bença Então quem tão quica, bença Na minha frente, bença Vai, sarra, bença Então senta, bença Então quem tão quica, bença Na minha frente, bença Vai, sarra, bença E aí, mano, flechinho Só porque nós já pegou amiga dela Que é muito mais gostosa que ela Ela viu falar mal da amiga dela Na nossa frente É, é, mais ou menos Mais ou menos Chama sua amiga de nojenta Logo você que chupa onde ela senta Chama sua amiga de nojenta Logo você que chupa onde ela senta Chama sua amiga de nojenta Logo você que chupa onde ela senta Logo você que chupa onde ela senta Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Atenção mulheres Já pode usar o Vem com Elvis, tá? Vem comigo, vem Vem com Elvis, vem Pode vir, né? Vem, vem Entro dentro do meu carro a fim de fazer menino Tudo escuro a ligade e os vidros tem G5 Na orgia bacana A mina chapadona Puxa o cabelo dela e pau na piranhona Empurra e toma, 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 toma Empurra e toma, 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 toma Empurra e toma, 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 toma Empurra e toma, 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 toma Ela pediu pra botar Aí nós botou Ainda chamou amiga de nojenta Que tu queres uma hora desta É mais ou menos Me bota, me bota, soca Me bota, me bota, soca, me bota, me bota, soca, tudo nada só Mais uma do batidão estroda Vem comigo, vem, vem com o Elv, vem Pra todas as mulheres que rir Esse sim é moral Entro dentro do meu carro a fim de fazer menino Tudo escuro, a ligade, os vidros tem G5 Na orgia bacana, a mina chapadona Puxa o cabelo dela e pau na piranhona Empurre e toma, 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 toma Empurre e toma, 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 toma Empurre e toma, 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 toma Empurre e toma, 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 toma Ela pediu pra botar, aí nós botou Ainda chamou amiga de nojenta Que tu queres uma hora desta É, mais ou menos Me bota, me bota, soca, 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 Exclusivo, Luiz Henrique Divulgações É sucesso, é mano DJ Olha o vem, vem essa varita Vem com Elvi, vem, vem comigo Pode ter certeza que é mais força Eu pagando de doido e ela na minha intenção Me chamando direto e eu sempre dizendo não Então já que tu quer, vem cá Experimenta, fecha o olho, pensa Faz provado o meu veneno, então vai sentando Gêmea aí com tudo dentro, fica tranquilinha Vai ficar só entre a gente, mas esse corno nem sabe que tu é experiente Fecha o olho, pensa Faz provado o meu veneno, então vai sentando Gêmea aí com tudo dentro, fica tranquilinha Vai ficar só entre a gente, mas esse corno nem sabe que tu é experiente Vem cá, vem Aí quer dizer que depois da algia bacana teu boy ligou Pediu relacionamento sério, quer namorar, quer casar, é Então vamos escamar, né fio, vai Mais ou menos, mais ou menos Otário, pilantra, tá namorando com a novinha depois que ela me mama Otário, pilantra, tá namorando com a novinha depois que ela me mama Otário, pilantra, tá namorando com a novinha depois que ela me mama Otário, pilantra, tá namorando com a novinha depois que ela me mama Olha o beijo de tabela, cuidado, bate no estronda Essa é baseada, simpática, isso é a estar Exclusivo, Luiz Henrique, divulgações Pagando de doido e ela na minha intenção Me chamando direto e eu sempre dizendo não Então já que tu quer, vem cá Experimenta, fecha o olho, pensa Vai provar do meu veneno, então vai sentando Gêmea aí com tudo dentro, fica tranquilinha Vai ficar só entre a gente, mas esse corno nem sabe Que tu é experiente Fecha o olho, pensa Vai provar do meu veneno, então vai sentando Gêmea aí com tudo dentro, fica tranquilinha Vai ficar só entre a gente, mas esse corno nem sabe Que tu é experiente Oh, vem cá, vem Aí quer dizer que depois da algia bacana teu boy ligou Pediu relacionamento sério, quer namorar, quer casar, é? Então vai um me escamar, né filho? Vai! Mais ou menos, mais ou menos Otário, pilantra, tá namorando com a novinha depois que ela me mama Otário, pilantra, tá namorando com a novinha depois que ela me mama É sucesso, é mano DJ Luiz Henrique Divulgações, esse sim é moral Eu quero a cor, que sapatos é essa aí Atenção curadores, não adianta espenteza Tá todo mundo usando vem com ela Ela tá com malícia e eu tô com maldade Ela pensa em amor e eu penso em sacanagem Ela por cima de mim e eu no movimento leve Então desce, 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 desce Então desce, é só um aquecimento, tá? Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Pra mulheres que não tem peito Pode vir com a rabe É mais ou menos Isso aqui não é macumba Não se assusta, só mexe o bumbum Os amigos tá pedindo Vai mulher, mexe o bumbum Não se assuste, só mexe o bumbum Vem comigo, vem Vem com a Averbe Mais uma do Bart que não estrona, né? Ela tá com malícia e eu tô com maldade Ela pensa em amor e eu penso em sacanagem Ela por cima de mim e eu no movimento leve Então desce, 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 desce Então desce, é só um aquecimento, tá? Desce, 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 desce Pra mulheres que não tem peito, pode vir com a rabeta É, mais ou menos Isso aqui não é macumba, não se assusta, só mexe o bumbum O seu amigo tá fingindo, pra mulher mexe o bumbum Não se assusta, não se assusta, não se assusta, só mexe o bumbum Luiz Henrique Divulgações, esse sim é moral Tá pegando medo? Mais uma do Menino do Vem, né? É, mais ou menos Vem com elas Vem comigo, vem Pode vir, tá? De frente, de frente ela gosta De lado ela viaja De costa ela delira E de quatro ela se acaba É que foi tanta pressão Que a bicha, a bichinha passou mal De frente foi pau De lado foi pau De quarto foi pau Pau Tá aquele pau De frente foi pau De lado foi pau De quarto foi pau Pau Tá aquele pau E aí, benção Tá gostando, tá? Catucando, catucando, catucando Cara catucando Catucando, catucando Catucato, catucando O olho é de japonês, mas a pegada é de africano Toma, 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 De lado ela viaja, de costa ela delira e de quatro ela se acaba É que foi tanta pressão, que a bicha, a bichinha passou mal De frente foi pau, de lado foi pau, de quarto foi pau, pau, taca-lhe pau De frente foi pau, de lado foi pau, de quarto foi pau, pau, taca-lhe pau E aí, Bença, tá gostando, tá? Catucando, 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 cara catucando, 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 catucando Catucando, 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 catucando Esse sim é moral Tchau! 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 Tchau!